Agora é agora, é a batalha medieval, é onde os padres vão vender os futuros guerreiros aí pra batalha É a mesma coisa da batalha contemporânea, são os cavaleiros reservais, a atualidade é o motocross Vamos lá, vamos lá, gureca, chegou a minha intermediana, tem motor 250, tem motor 4, tempo, tem motor 4, 350, é tudo Vamos lá, é agora, gureca, chegou a minha, tem que ganhar, que é que segue o projeto 10 a autorizar Vamos lá, todo mundo preparado, e agora? Motor e rapor, é a batalha medieval, é de voz, é a batalha medieval, é de voz, é de voz... 60 segundos, devagar da largada, detebaixado, detebaixo, detebaixo, detebaixo Vai facilitar, é agora, placa de 10! Quebrou! E aí, vamos lá! 10 pulitos pra galera, 10 pulitos pra galera 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 10 pulitos pra... 10 pulitos pra... 11 pulitos pra galera 10 pulitos pra galera 10 pulitos pra galera É só que tá aproximando aí, muito perigo, ok? Galera que tá muito chegando... Um piloto de Sabará, que o outro não tem... Aí ele tá recebendo a bandeira para a gente lá, né? Aí ele tá recebendo... Não! Que gosta de Sabará, que o outro não tem... É Henrique Graça, que vem aí patrocinado... ...e levantar... ...dando de jeito de sofrer... E aí